É uma das coisas que deixa mais nervoso o jogador, né, cara? O pênalti. Então, deixa. Mas eu, assim, eu tenho... Eu tinha um pensamento, assim, quando eu ia bater pênalti. E desse jeito que eu vou te falar. Mano, foda-se. Sem sacanagem. Eu vou bater e se eu perder, se você for com medo, você perde, né? Se você for com medo, perde. Assim, tem uma coisa que eu acho que não pode acontecer. Que daí... daí não pode. É chutar a bola por cima, pro lado. Aí realmente é ruim. Tipo uma cavada, você fala? Não, se ela for uma cavada e entrar, beleza. Se não entrar, fodeu. O cara tá fudido. Ainda mais final. Agora, se for um jogo comum, um jogo normal, um jogo pequeno... Já ganhou. Segue o baile, né? Agora, o cara tem que acertar o gol. Tem que acertar o gol. Isso aí é... Pô, você tá ali pertinho do gol. Se é profissional, você tem que, no mínimo, acertar o gol. Eu fechava o olho e chutava, né? Porque eu nunca fui um cara muito técnico. Eu sempre fui do foda-se e vambora. Eu acertava o gol, cara. Você falava alguma coisa pro goleiro? Tipo, vai se fuder. Você tentava enganar, jogar um pouco de jeito. Nessa você não bateu, né? Nessa não, eu era o próximo. Porque são cinco. Você era o primeiro alternado. É, o primeiro era eu. Então, é isso que eu queria saber. Torcendo pra não ir. Torcendo pra acabar. O goleiro, ele fala merda pro... Merda que eu falo, tipo, tentar apavorar o cara. Pode, ele chega ali, a bola tá no local que vai bater. Ele pode mexer, toca com a pontinha da chuteira, fala alguma besteira pra você. É assim, falou, vai, vou jogar do lado direito. E a cabeça dele já tá um trevo. Porque ele chegou ali pra te complicar. Aí você chega nele e fala, ó, vou bater do lado esquerdo. E aí? Nossa, é a cabeça do goleiro, velho. Você falava mesmo? Se chegasse pra falar alguma coisa comigo, falava, ô otário, eu vou bater do lado esquerdo. E aí? O que você ia fazer? Aí eu via o primeiro passo dele e batia do outro lado, né? Esse negócio de honrar a palavra nesse momento não vale, não. Não dá certo, não. Meu Deus, o goleiro deve ficar... Mas eu vejo que o pênalti é muito vantajoso pro goleiro, cara. Por quê? Porque é o momento dele ser herói. Se ele não pega nenhum, é mérito de quem bateu bem, mano. Tá tudo certo. Agora, tipo, o Castro pegou dois. Do Lucas Lima e do Dudu, tá ligado? Já teve disputa de pênalti que a responsabilidade fica muito no goleiro. Mas eu acho que, mano, quem sai como vilão é o jogador, o goleiro só sai herói, mano. Só sai herói. Assim, tudo bem, pô. O goleiro lá do outro lado acertou, defendeu um e acertou três cantos. E o goleiro que tomou todos os gols, as cinco cobranças, ele nem o canto acertou. Porra, isso dá uma merda. É. Porque no mínimo ele tem que acertar um canto. Imagina, todos os pênaltis cobrados, convertidos do lado direito, ele foi pro lado esquerdo. Isso aí soa mal para o goleiro, ele não acertar nem o canto. Mas nada comparado ao jogador que perdeu? Não, nada comparado. Nada comparado. Que daí é lembrado pro resto da vida. Quem perdeu? Teve o lance que você falou da cavada. Na cavada do Pato, você ainda estava no clube? O Douglas falou que todo mundo queria quebrar ele, né? Eu queria também. Assim, é. O Danilo Fernandes ficou louco. É, o Danilo ficou, o Fernandes, o goleiro. O Danilo, assim, o Pato é um cara extremamente do bem, educado, um moleque maneiro pra caramba. Joga pra caramba. Joga pra caramba também. E é um cara do bem. Só que naquele momento ali, tá todo mundo, porra, muito louco por conta da partida, adrenalina, né? A milhão. E daí ele vai e faz aquilo ali. Nudida. É. Pô, nudida ainda, né, cara? Que daí, enfim. Daí a gente entra pro vestiário, todo mundo puto pra caralho e querendo cobrar. E assim, sendo um pouco mais... Ríspido. É, um pouco mais ríspido. Aí vem o Danilo, brother. Aí o Danilo vem e fala, eu vou matar ele. Aí eu falei, caralho, viado, eu só ia cobrar. E tem um querendo matar, então eu vou defender o Pato. Então eu paro na frente, aí tava eu, dez, uma galera. Daí o Pato vai pro Marinha, assim, que é do DM, lá no estádio. Vai pro DM. E o Danilo, eu tenho filha. Tomar no cu. Porra, foi sinistro. O Danilo falou que ele tava comprando... Tava comprando a pezinha dele. Era a pezinha. E ele falou, eu treinava assim. E chorava, tá, irmão? Sabe quando você tá com tanta raiva que você fala e chora? Você chora pra meio que extravasar. É, e ele chorava, porque ele contava com o dinheiro da classificação. E ela não veio de uma maneira que ela... Não é uma maneira normal, entendeu? É uma maneira... Querendo ou não, e eu tenho carinho pelo Pato, e a gente não pode deixar de falar a verdade nunca, querendo ou não, foi irresponsável, né? Assim, foi irresponsável. Mas é um cara bom, cara do bem. E passou, mas quase levou uma surra. Quase levou uma surra. Isso abalou pra caralho o time. Como que ficou pós isso? Cara, abalou. Teve um outro momento, assim, que eu acho que ele é maior do que qualquer tapa. E todo mundo que tava naquela roda lá, vai entender o que eu tô falando. Cara, a hora que o Tite fecha todo mundo ali depois do jogo, e ele participa também... Cara, o que o Tite fala, assim, pra ele é... Assim... Putz, o Douglas falou disso também. Assim, cara, é uma coisa... Teve dois... Não que o Tite nem alterou a voz, né? Não. Aqui, ó. Padrão, sem falar um palavrão. Assim, bem Tite, né? Porque o Tite é um cara polido, é um cara extremamente educado. E assim, o que ele fala, eu juro pra vocês, gente. Assim, é... Eu estava ouvindo e eu me senti mal. Me deu vontade de chorar por ele. E teve dois momentos que eu vi... Pelo pato? Pelo pato. Eu fiquei com vontade de chorar pelo pato. O que ele falou? Porque assim, cara, o Tite falou do planejamento, o Tite falou de todo o envolvimento, das pessoas que estão por fora. Então lembrou dos cozinheiros do CT, lembrou das tiazinhas, lembrou do pessoal que cuida do campo. Então... Caralho! Irmão, assim... Pegou num coração. E assim, é uma parada que as pessoas que são amantes do futebol, que curtem o futebol, não sabem. Tem muita gente envolvida por trás, sabe? Tem muita gente que ganha R$1.500,00, R$2.000,00. E é dinheiro, tá, gente? Eu não estou falando que R$1.500,00, R$2.000,00, não é dinheiro. É dinheiro, sim. Mas, pô, comparando com o salário de um jogador de futebol, e a impressão que... É troco. Porra, a impressão que fica é a seguinte. Beleza. Ganha um caminhão de dinheiro que se foda-se entrar R$150,00, R$200,00, R$300,00,00 na conta. Mas os R$3.000,00, R$4.000,00 que vende uma caixinha faz uma puta diferença pra essa família. Entendeu? E era isso que acontecia na época. E tipo assim, se perde competindo... Tá tudo certo. Perdão pro Grêmio na casa dos caras. Exatamente, tá tudo certo. Agora é responsável dele. É, assim, é um cara bom, um cara legal, um cara que eu nunca tive problema com ele, mas nessa ele, pô, ele deu uma vacilada, cara. Deu uma vacilada. E qual foi a postura dele? Então, depois desse episódio, aí ficou impossível a permanência dele no clube, né? Então, ele, cara, ele foi e daí a torcida... Aí teve a invasão, teve a invasão no CT, que foi uma coisa absurda. Quase mataram todo mundo e queriam muito ele, né? Muito ele, muito ele. Aí depois eu acho que ele começou a ficar um pouco preocupado com a integridade dele, né? E negociou a saída dele. Eu acho que ele foi pro São Paulo, talvez. Pelo Jadson. Foi, trocou pelo Jadson. Foi pelo Jadson. Aí o Jadson vai pro Corinthians e arrebenta. Então, assim, é muita gente envolvida, né? E, assim, todo título que um clube ganha, existe uma vaquinha que ela é dividida por... Divide com todo mundo. Divide com todo mundo. Boa, que foda. Tira um percentual da minha premiação e de todos os outros. Então, é dividido. Essa cerveja é boa. Fica a dica, hein? Vou até jogar essa aqui fora um ponto. Estava quente. Caralho, mas que bagulho. É, daí a resenha é essa. Daí, pô, geral, é chateado com ele. Os jogadores também ficaram, né?